Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Oliveira e o trabalho que eu vou mostrar para vocês é a identificação de fatores genéticos associados ao fenótipo de comportamento internalizante em crença de Salvador, na Bahia. Esse foi um trabalho feito no Laboratório de Genômica de Densas Complexas do Instituto de Biologia da UFBA e meu orientador foi Edson Amaral. Comportamentos internalizantes são um conjunto de transtornos associados ao retraimento e com forte influência do estresse cotidiano. Entre eles a gente pode destacar a ansiedade, o gestor de estresse pós-traumático e a depressão. Esses comportamentos têm demonstrado um considerável grau de ajudabilidade com base em estudos de gêmeos. E também, de maneira geral, comportamentos são associados à união de estímulos ambientais, como exposição à violência, elevado grau de estresse ou mesmo nutrição, e também fatores biológicos, que vão ser neurotransmissores, receptores, enzimas que vão atuar no metabolismo dessas moléculas. SNPs ou SNPs são variações de nucleotídeo único e eles vão servir para poder fazer análise e pesquisa, geralmente, com marcadores moleculares, uma vez que, no geral, eles não causam alterações fenotípicas observadas. Entretanto, em alguns casos, eles são capazes de causar essas alterações fenotípicas ou ainda podem estar em desequilíbrio de ligação com a outra variante que causa essas alterações. Desequilíbrio de ligação é quando uma variante, um alelo, ele tende a segregar em conjunto com outra variante dentro da mesma população. Então, eles servem como marcador molecular para a variante que, de fato, causa o problema que a gente estava buscando. Com base nisso, o nosso grupo visa fazer um trabalho capaz de associar variantes genéticas ao distúrbio de comportamento internalizante nessa população de Salvador. Para isso, a gente utilizou a técnica de GWAS, que serve justamente para correlacionar esse fenótipo juntamente com variações genéticas. Para isso, é dividido a população de estudo dentro dos grupos de casos e controles, sendo os casos aquelas pessoas que têm a condição de interesse e os controles aquelas que não a possuem. Com isso, a gente vai buscar olhar variações genéticas que têm uma frequência maior no grupo de casos e ver se pode ser correlacionado de maneira significativa com o traço de interesse que a gente está pesquisando. Nossos dados vieram dos projetos SCALA e FGEM, contavam com 1.309 pessoas e, inicialmente, com 2 milhões de variantes. Dentro da população, 707 eram homens, 312 eram mulheres. E o questionário CBCL foi utilizado para poder inferir o fenótipo, conseguimos 1.244 fenótipos. Depois, nós temos a imputação dos dados, que é completar as informações faltantes com base na informação de bancos de dados acerca daquela população. E nosso estudo tinha 418 casos e 826 controles. O PLIN, que na versão 1.9, foi utilizado para poder fazer o controle de qualidade, removendo variantes que tinham uma baixa taxa de chamada, que poderia significar erro de genotipagem. E também, no final, passou 12 milhões de variantes, porque foram todas as 2 milhões, e 1.309 pessoas. Nós fizemos o REWAT também pelo PLIN, que temos uma regressão logística com 8 co-variáveis para poder reduzir a estratificação populacional, que seria, numa população miscigenada como a nossa, quando as associações feitas entre os SNPs e as pessoas sejam não relacionadas ao fenótipo, mas sim à diferença de ancestralidade, que é muito comum em populações miscigenadas como a que temos em Salvador. O RStudio foi o que nós utilizamos para fazer nossos gráficos, como este QQPLOT, que mostra justamente o valor de lambda, a faixa positiva para os juízes. Ele demonstra, então, que a nossa população teve a correção, a estratificação populacional. Nós utilizamos as variáveis com a frequência elétrica acima de 1%. E este é o Manhattan Plot, que mostra as variantes que foram sugestivas. E também a gente tem aqui várias variantes sugestivas. E uma próxima linha de significância, ou seja, que demonstram algum grau de associação com o fenótipo que a gente está estudando. E aquele que mais se destacou foi o gene ABCC1, do cromostomo 16, em nome de várias variantes dele, apareceram nossos resultados. Nosso próximo passo seria analisar aí as características fisiológicas desses genes, em que essas variantes estão presentes, e analisar como elas podem afetar no comportamento dessas pessoas. Agradecendo aí as pessoas que trabalharam conosco nesse trabalho, nossos coautores. Também ao CNPq, a instituição financiadora, e as pessoas que trabalham conosco no Laboratório de Genômica e Doenças Complexas da UFBA. Nossas referências e obrigado.